Hoje quero mostrar pra vocês um telhadinho aqui com essa telha tégula. Eu gosto de trabalhar com essa telha porque o encaixe dela é quase perfeito, né? Então fica bem bacana, fácil de trabalhar. Então o telhadinho de hoje, uma varandinha, um recanto do guerreiro, nosso amigo Felipe. Aqui nós temos um espaço aqui de 3,70 metros e a largura 2,10 metros. É um telhadinho simples e eu quero mostrar pra vocês aqui um passo a passo como nós fizemos. Trabalhamos aqui com viga de 11, 11 por 4,5. As ripas 2,5, 5 por 2,5, né? Beleza? Então, bora pro vídeo? Então, a gente tá fazendo um telhado aqui, uma varandinha aqui pra futuramente fazer um recanto do guerreiro, nosso amigo Felipe. Um abraço pra você, Felipe. Aqui, normalmente, a hora que a gente vai fazer aqui, tipo, o telhado embutido, tem que ter o espaço da calha aqui, né? Ué, segura aqui pra não... Não ali, essa viga aqui, pra não cair. Então, aqui, qual que é o segredo que nós fizemos aqui hoje? Numa grandona. Eu vou soltar aqui. Ó, aqui, ó, tá desmontada. E o detalhe que nós fizemos aqui, ó, é essa peça aqui. Mostra aqui, chefe. Olha aqui, ó, eu fiz três buracos aqui e vou parafusar essa viga aqui. Esse pedaço de cima aqui, ó, eu tô chumbando aqui nesse pilar, nessa viga aqui. Fiz um buraco na parede, que é onde eu vou chumbar ele. Então, aqui, ó, a gente colocou três... Os três parafusos. E esse espaço aqui que eu preciso de 20 centímetros aqui é pra gente colocar a calha. Então, fizemos o desenho na viga aqui. Então, aqui, ó, o que eu tenho agora? O lugar da gente colocar as vigas grandes que vem lá de cima e o espaço aqui, aqui embaixo, é o 20 centímetros pra gente colocar a calha. E aqui, ó, aqui eu ainda vou colocar mais alguma coisa aqui pra segurar aqui. Essa alguma coisa é um triângulo aqui, ó, pra dar mais um suporte aqui. Então, não vai ter perigo de abaixar, beleza? Então, eu vou continuar fazendo aqui, aí eu vou mostrando pra vocês. Não esqueça de deixar o dedão no like, porque o sol aqui tá muito quente. Olha aqui, a gente deu início nessa viga que a gente acabou de pregar. Nesse processo que eu acabei de mostrar pra vocês. Aí já começamos a pregar as vigas. Essas vigas, a gente usa elas no lugar dos caibos. A maioria dos nossos telhados, a gente faz nesse processo aí. Usa as vigas no lugar dos caibos. Olha aquela emenda que eu mostrei pra vocês. Olha aí, aquela... Lembra do triângulo que eu falei que eu ia colocar? Aí eu parafusei ele automaticamente. Aquele pilar que eu coloquei, parafusei com o triângulo. Já colocamos todas as vigas aqui. Também já colocamos as ripas. Aí agora é só colocar o frentão, as laterais. E já liberar pra gente colocar o telhado. Olha, eu já coloquei o frentão e já dei início na colocação das telhas. Aqui ó, eu vou mostrar pra vocês aqui um detalhe bem bacana aqui que a gente fez. Eu coloquei uma telha, vim lá de cima. Aqui eu coloquei ao contrário, né? Porque a gente tá emendando o telhado. Então o que eu fiz aqui pra não me perder. Fiquei uma linha lá de cima. Lá do finalzinho do telhado, lá em cima da comunheira. Até aqui embaixo. Agora eu vou mostrar pra vocês a linha. Pra mim não me perder. Então olha, essa linha aqui. Como essa telha aqui, como eu falei pra vocês. Ela encaixa bem bacana, tem um encaixe legal. Não tem como a gente perder. Então eu estiquei a linha. Lá do telhado que já tava pronto. Até aqui embaixo. E agora é só começar daqui de baixo pra cima. Pra gente emendar o telhado. Beleza, galera? Aquela partezinha lá que eu falo pra vocês. Não esqueça de meter o dedão no like. E continua valendo. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. Olha aqui, a gente já cobriu. Já colocamos todas as telhas aqui. Falta só fazer esse recorte aqui do lado. Tá vendo aqui onde eu já tô mostrando? E lá do outro lado é onde o Edson está. A gente precisa fazer o recorte. Mostrar mais de cima. Mais fácil pra vocês perceberem. Olha lá no cantinho. E aqui do lado direito. Tá vendo o vão? Então aqui a gente ainda vai fazer o recorte. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Lembra que eu falei no início lá o vão da gente colocar a calha? A gente precisa de 20cm. Então aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o vão que ficou. O espaço que a gente precisa aqui. Fazendo aquele processo lá que eu mostrei. Do início lá do vídeo. Da viga. Olha, o 20cm que a gente precisa. Pra colocar a calha aqui. Vou mostrar aqui na parte de cima. Agora eu confere pra ver. Esse aqui é o espaço onde eu vou colocar a calha. Então a água desce na telha e cai na calha aqui e vai embora. O problema já tá resolvido. Fazendo aquele processo que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. E essa viga aí do lado esquerdo. Então esse vídeo eu vou ficando por aqui. Espero ter agradado a vocês aí com mais essa dica aí. Mais esse telhadinho que a gente fez. Se você gostou, deixa o like, joinha, dicas, dúvidas, sugestões. Sugestões de novos vídeos e novas séries. Pode deixar aí que a gente, na medida do possível, a gente vai fazer pra vocês. Então obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus. E até o próximo. E até o próximo. E até o próximo.